No dia 8, completou 10 anos da morte do champignon do Charlie Brown Jr. Vou falar sobre um pouco da história do Charlie Brown, sobre a história dele também. As polêmicas que tinham aí na época da banda do Charlie Brown, da formação deles aí. Caramba, meu. Eles morreram seis meses de diferença, né, um do outro, né? Sim, sim. Uma das melhores bandas dos anos 90, né? Chorão foi em março, se não me engano, e ele foi em setembro, né? É, foi... Não aguentou o baque, não. Mas conte-nos. É, então. Bom, ele era o baixista da banda Charlie Brown Jr., né? Foi um dos melhores baixistas aí considerado do Brasil. Ele tinha uma técnica muito boa e tal. E era nascido na cidade de Santos, litoral de São Paulo. Seu nome real era... Meu xará, mano. Eu nem sabia. Seu xará? É, Luiz Carlos Leão Duarte Jr., nome dele. Olha. Aos seis anos de idade, ele começou a tocar violão. Seis anos. E aos doze anos, eu já tocava numa banda chamada What's Up, que tinha o Chorão como vocalista na época já também. Com doze anos, cara, eu tocava nessa banda. Os caras descobriram o WhatsApp antes de chegar, né? Não, não é o WhatsApp. É o What's Up. É o What's Up. O What's Up. O What's Up, é. É, o Chorão saiu da banda, o What's Up, né? Chamou o Champion pra formar uma nova banda com ele e assim começou o Charlie Brown Jr. É, o apelido do Champion veio através do Chorão, cara. Que ele via aquele cabelão dele todo grandão, aí falava que parecia um cogumelo. Aí ele apelidou o Champion, é. O Chorão que apelidou ele. Depois, né, dele ter chamado o Champion, aí chamou o baterista Renato Pelado. E logo em seguida o Marcão e o Thiago Castanho. Aí finalizando a primeira formação do Charlie Brown Jr. Aí começaram já a tocar aí, fazer as demos dele aí. Ó, pra você ter uma ideia, eles ralaram bastante pra conseguir chegar ao topo, né? Eles gravaram três demos, cara, até chegar na, chamar a atenção do Rick Bonadio. Que foi o cara que lançou Mamonas Assassinas, que aí que ele ficou conhecido no meio, né? Ele que lançou. E o Mamonas tinha falecido, né? Foi em 96 que o Mamonas faleceu. Sim, foi o Charlie Brown. Já veio um pouquinho depois, né? Sim, sim, sim. O Mamonas houve o acidente e já engatou o Charlie Brown. Sim, sim, foi logo em sequência. Foi em 97, né? Que eles lançaram, que eles começaram a fazer o, lançaram o primeiro disco do Charlie Brown Jr. É, fizeram sucesso com o primeiro disco já. Aí, através do Rick Bonadio, eles conseguiram assinar aí com a Virgin Records. Que é uma gravadora na época que lançou o primeiro álbum do Charlie Brown. Que era o Transpiração Contínua Prolongada. Foi em 1997. E com esse CD aí, eles tiveram uma canção que estourou, que foi tudo que ela gosta de escutar. A primeirona, né? A primeira. E o couro vai comer. Aí estouraram na rádio nessa época aí, essas duas músicas. Aí eles ficaram bem conhecidos, né? Essas eram as músicas mais conhecidas deles, né? Sim, sim, sim. Ah, eu lembro que eu fui aqui no show deles, aqui bem no começo, esse primeiro CD deles mesmo. Eles estavam fazendo a turnê deles. Vieram aqui, onde era o Atlanta antigamente. Fizeram um show na parte de cima, mas poucas pessoas assim. Meu, sensacional. Bem intimista, assim. É, bem... Pou pequenininhos, não eram famosos ainda. Não, eles estavam começando o primeiro CD. Aí começaram a estourar na rádio e começaram a fazer a turnê deles aí. E eu lembro que eu acho que eu tive até umas 300 pessoas só, ali na parte de cima, que não cabia muita gente. Mas, meu, pensa na energia dos caras, velho. É, o chorão era demais, né? O chorão era demais, né? O cara tinha uma energia do caramba, cara. Eu gostava muito do chorão. É. Tanto tendo as letras, o cara bem inteligente. Só que ele tinha esse lado, o lado dele de ser chadão, né, meu? Ele era difícil também. Era difícil de conviver. Era difícil. Era difícil de conviver. Em 99, eles lançaram o álbum Preço Curto Prazo Longo. Com 25 músicas inéditas, cara. Olha isso. É isso aí. Porque tem cada música aí, cada letra. Sensacional, mano. Ó, os singles que fez sucesso, né, desse CD, foi o Zóio de Lula, o Confisco e Te Levar. É. As três que rebentaram nas rádios também. As três que mais tocaram. Tava vendo uns artigos aí. O Champion, ser muito novo, o Chorão, mais velho, ele se sentia no papel como pai, entendeu? Ele queria ensinar, queria falar, ó, mais humildade, mais isso, não é assim, tal, tal, tal. Então ele pegava muito no pé. E o Champion não aceitava isso. Aí tinha muito atrito, cara. Desde o começo ali, começou, na verdade, no terceiro CD começou mais esse atrito aí. E em 2001, né, o Charlie Brown Jr. e outras bandas boicotaram o Rock in Rio. Você ficou sabendo disso? Sim, sim. Sim, várias bandas do Rock in Rio se negaram a tocar no Rock in Rio. Cidade Negra. Sabe por quê que eles foram tocar? Por causa da diferença de cachê. Sandy Jr., cara, ia cobrar, eles iam pagar 100 mil reais. E essas outras bandas, né, de rock, né, na época iam pagar 20 mil reais. Aí os caras acharam um absurdo isso. Pô, por quê? Aí eles, tava tudo certo pra eles irem tocar, e eles não foram. E a discrepância também que tem nesses festivais com relação às bandas internacionais. Reivindicaram essa situação na época. Esse boicote foi por causa disso. Entendeu? Pra ver se dava um chacoalhão lá no Medina. Falaram, porra, e aí, que papo é esse aí? Vai pagar 100 mil pro fulano e pra nós aqui 20 conto. E outro, o que tem a ver Sandy e Júlio no Rock in Rio, né? Pois é. Ah, lembra? A Anitta no Rock in Rio. Porra. E pagar mais, né, a diferença. 100 mil reais e 20 mil pros caras, mano. É um absurdo. Os caras estourando aí no auge na época aí, mano. Isso é louco. Um absurdo. Eu acho que tem que pagar bem todo mundo, né? Lógico. E o Gilberto Gil, nada a ver, tá aí, Rock in Rio. E o Vé de Zangal. Carlinhos Brau. Carlinhos Brau. Cada macaco no seu galho, porra. É, então. Que isso? Também acho, também acho. Eu acho ridículo, cara. Pablo Vittar e o Rock in Rio, ah, mano. Não dá, né, mano? Como é que pode os caras... Perdeu a característica, né? Como é que pode os caras permitirem isso, cara? Hoje, depois de tanta reclamação, aí o Rock in Rio agora subdivide os dias. Então tem o dia do metal, o dia do pop, o dia do rock, o dia do... Entendeu? Mas antigamente colocavam Carlinhos Brau no dia do Iron Maiden, meu. Você imaginou? Você lembra? Não tem que estar em nenhum dia. Os caras tacaram o copo de água nele lá. Tô louco. Ele foi um machacrado. Foi foda. Isso aí. Ridículo, cara. Ah, mas não tem nada a ver, né? Nada a ver, cara. É a culpa do cara, é que não tem que estar ali, né? Sim, não tinha que massacrar ele, deixar naquela situação, né? Ficou chato. Não, é que assim, imagina, você quer lá ouvir o cara cantar Iron Maiden lá, aí vem lá o... Ah, não, água mineral. Água mineral. Ah, não dá, né? É, engraçado. Tem que dar tomatada mesmo. Não, tem que dar tomatada. Ele não tem nada a ver, né? Ele foi lá fazer o papel dele só. Não aceitasse. Ah, mas sei lá, né? Antes de pagar o mico. Depois dessa ele não aceitou. Aí não quis mais, não. E o empresário dele não foi capaz de prever que ia ser uma bosta? É. Tá na cara. Você sabe que arriscou, né? Arriscou. Os caras muito loucos lá, querendo o rock. Mas prossiga, meu brother. Depois desse boicote aí, em 2003 lançaram o Acústico MTV, que, meu, todo mundo conhece, né, que foi considerado por muitos um dos melhores acústicos do... já feito no Brasil. Então, meu, esse acústico deles é maravilhoso. Eu adoro, meu. É bem legal mesmo. Foi muito bem produzido, muito... os caras... Uma época boa, né, dos acústicos MTV, né? Nossa. É, então, era da hora, né, isso aí, né? É, tinha vários. Titãs fez, Capitão. Vários. Capitão foi o que fez mais sucesso. É, Capitão foi. Sim. Charlie Brown. Todos eles foram bons. Muito bom mesmo. Muito bem produzido. O Charlie Brown eu gostei muito, né? É... Em 2004, aí lançaram o sétimo disco, o Tamo Aí Na Atividade. Quanto mais tempo passava, mais a banda estava dividida. Os atritos, com as brigas aí e tal. Principalmente entre Chorão e Champinhão, né? E... Aí tava numa situação já tão assim, já... É... Que ninguém tava aguentando mais, que o Chorão resolveu fazer uma reunião lá, definitiva, ver o que ia fazer. Aí tem uma história aí, falando que a Emae, né, a produtora, começou a ouvir essas tretas aí e tal, e achou melhor fazer um contrato separado com o Chorão. Sim. Aí falou, ó, vou fazer um contrato com ele por quê? Falou, mano, se acontecer alguma coisa com a banda, o Chorão tá com a gente aqui, porque é o cara, eles viram como o cara o cabeça, né, da banda e tal. E só que com isso, o pessoal da banda, os outros integrantes, viram que ele tava ganhando mais. E não avisaram eles e tal. Aí começou essa treta, fizeram essa reunião pra fazer uma coisa definitiva. Aí acabou desfazendo, todo mundo da banda saiu fora. Aí no mesmo ano, o Champinhão montou um projeto chamado Revolucionários, né? Mas a banda acabou em 2008, e ele era o vocal da banda e tal, mas não deu certo. Mas ó, não te cortando, ele saiu, entrou, montou outra, depois saiu, então por que que ele saiu das três bandas? Briga! Aí o Champinhão, né, com esses projetos que não deu nada certo, falou que faltou uma grana, não sei o quê, correu atrás, falou que queria voltar também, aí o Chorão foi aceitou ele de novo. Aí teve quase a formação completa aí do Charlie Brown Jr., né? Por ele ter voltado e tal pra banda, o Chorão falava muito que ele voltou por causa de dinheiro, e não pra tocar no Charlie Brown Jr. Aí ele falava o quê? Ele queria que o Champinhão pisse desculpas aos fãs em todos os shows que ele ia. Que ele ia, né, que ia fazer os shows. É chato também, né? E aí o Champinhão ficou meio assim, né? Ficou meio assim. Aí teve uma vez lá que eles estavam, teve uma briga nos bastidores e tal, eles entraram pra fazer o show, e aí o show não começou a falar um monte pra ele, que não tinha humildade, não sei o quê, no meio do show, mano. É, então, isso era uma coisa ruim dele também. Começou as farpas. Ficava lavando roupa suja no ar, cara, no ar. Começou as farpas ali em cima do palco e ficou falando, falando, aí o Champinhão teve um show que ele foi lá e ele começou a falar, mandou tirar o microfone do Champinhão e ele pegou e saiu fora, mano. Saiu fora do show. Caramba! Com o baixo dele, foi embora. Aí depois, parece que depois lá conversaram e acho que ele voltou a fazer e tal, e pediram desculpa pro pessoal e continuaram, falou que ia continuar. Ah, coisa feia, né? É, então. E outra, na frente do público, né? Só atrito, né? Que mantém... O público que mantém o artista. Só atrito. Aí eu falei isso na frente do público. Faz por trás. Seja profissional. Não consegue aguentar duas horinhas, igual nós três. Se a gente discutiu ali alguma coisa, vamos falar aqui na frente dos outros. O que os outros têm a ver com isso? Lavar roupa suja aqui, não tem nada a ver. Nada a ver, é verdade. Mas é... Sei lá. Eu acho que era muita loucura também, né? O Chorão tava bem desandadão também, né? Eu acho que... Tava bem desandado. Eu acho que não controlava mais. Chegou uma hora que o cara acho que pira, né? É, então. Muita droga, né? É, muita droga. Você viu, eles fecharam a última turnê do Charlie Brown Jr. com o último show marcado em Balneário Camboriú em 26 de janeiro de 2013. Aí depois... Tempos depois, o Chorão foi encontrado sem vida em seu apartamento no dia 6 de março de 2013, por overdose, que já tava... Eu assisti um documentário dele e uns amigos mais próximos falavam que ele cheirava ficar dois, três dias acordado. Aí ele tomava remédio pra poder dormir. Aí depois do dia seguinte, cheirava de novo. O Elvis fazia isso, só que não era cheirar, né? Mas ele tomava remédio pra dormir e depois remédio pra acordar. Remédio pra dormir, Michael Jackson, mesma coisa. Remédio pra dormir e remédio pra acordar. Imagina o organismo. É, ele se afundou mesmo porque só da separação da mulher também. Que pesou psicologicamente pra ele, não conseguiu. Aí que se afundou de vez mesmo nas drogas. Com isso a banda iniciou um novo projeto, né? Chamado A Banca. Em um mês e meio após a morte de Chorão. Isso não pegou muito bem, né? Ficou muito perto, né? Ficou muito perto ali. E os fãs começaram a criticar. E o champião era o vocalista, né? Porque dizia ele que era uma vontade do Chorão. Que se acontecesse alguma coisa, que o champião assumisse o... Continuasse o projeto do Thiago Ibrau Júnior aí e tal. Aí eles mudaram o nome pra banca. E eu acho que foi questão de muito pouco tempo. Aí os fãs começaram a achar que eles estavam querendo se aproveitar da imagem ali. Em muito pouco tempo pra poder continuar ganhando ali o dinheirinho deles. Pelo jeito não deu certo a banda. Não. Não, não deu. Acabou também no ano seguinte. Você tem uma ideia, os fãs pegaram lá uma foto da banda lá e colocaram... Escreveram mercenários. E na foto do champião colocaram Judas. Como se ele fosse o traíra, né? O traíra, entendeu? Que já está roubando a cena do Chorão e tal. Um certo exagero, né? É. Aí, meu... Demais, né? Com isso ele ficou pressionado pra caramba, né? Com as duras quantidades do fãs aí de Thiago Ibrau Júnior. Aí começou a mexer psicologicamente. O cara começou a ficar meio mauzão. Então, a esposa dele que estava grávida na época de quatro meses, né? Disse que não conseguia ver os pedidos de socorro dele e tal. Mas falou que via ele escrevendo num caderninho lá, umas músicas e falando sobre a respeito, né? Que ele estava se sentindo mal. Não estava conseguindo passar por cima da morte. Não estava conseguindo aceitar as críticas e tal. Ele estava muito mal. E na noite de 8 de setembro de 2018, o champião e sua esposa saíram pra jantar, né? Em um restaurante lá. Falaram que eles brigaram lá e tal. Tiveram uma discussão. Aí eles voltaram pro apartamento. E o champião foi pra um quarto dele. Não tinha os instrumentos lá e tal. E acabou dando um tiro na boca, mano. E a mulher estava grávida, cara. Olha que cabeça. Estava grávida de quatro meses. Mulher grávida. Uma filha pequena, né? Uma filha pequena e uma mulher grávida. Viu? Olha isso. Como o cara estava também com a cabeça transtornada, né, velho? É, demais. Infelizmente... Foi essa história aí toda... É meio trágico. Bem trágico, né, mano? É. Mas... Sei lá, mas... Olha, quem ainda não conhece aí a obra do Charlie Brown, do pessoal aí, vale muito a pena, né? Com certeza. Porque as letras, principalmente desses álbuns primeiros aí, são letras sensacionais, cara. Sensacional. Eu adoro o Charlie Brown. Eu adoro. É o típico do álbum que é pra você colocar, meter um fone de ouvido e escutar ele do começo ao fim. Sim. Verdade. Porque hoje a gente não faz mais, né? Põe uma música, põe pra outra música de outro cantor. Depois outra música de outro cantor. Você não ouve mais um álbum inteiro. É verdade. Pra você ter uma ideia, eles venderam 5 milhões de discos, mano. E ganhou dois Grammys latinos e a banda possuía 219 músicas. Olha! 219 músicas. Isso aí é uma obra eterna, direitos autorais aí pros filhos. É, o filho que ficou com a herança, né? É. Uma estimada em 25 milhões aí, mais ou menos. 25 milhões? 25 milhões. Você tem que saber a hora certa de você parar, mudar, continuar e... Tudo é seu momento, né? Tem que ser inteligente nessa parte aí. Bom, agora eu vou falar de uma empresa multinacional, responsável pela fabricação de chocolates e guloseimas. Da nossa região aqui, conhece? Da nossa região? Da nossa região. Eu sei. Ó. Arcor. Ó, assim tá bom aí, ó. Afiado, hein? Dragança Paulista. Isso. Pop essa fábrica. Olha isso, cara. O amor é feito... Pô, será que um dia eles não deixam a gente ir lá visitar, não, Luizinho? Vamos ver. Vamos um dia lá passear lá? Eu acho que pode, hein? Eu acho que pode lá, assim. Deve ter um dia certo. Pra passar vontade lá, né? Ainda mais você, viu? A gente compra. É, mano. Não sei, eu acho que sim, Will. Vamos ver. Vamos ver. Tem que ser umas coxinhas também pra intercalar um pouquinho, né? Também. Coxinha é uma importante chocolate. Quem sabe ganha lá uns produtinhos, né? Olha. Pra gente divulgar aqui no nosso Pod My Brothers. Ó, o Grupo Arco é uma empresa multinacional de origem argentina. Argentina. Especializada na elaboração de alimentos guloseimas, chocolates, biscoitos, sorvetes, agroindústria e embalagens também. Puxa. Caramba. Olha, Dom. Um monte de opção, hein? Sim, cara. E são... Eles fabricam até as embalagens lá pra eles mesmos. Dentro da empresa. Foi fundado em 5 de julho de 1951 na cidade de Arroito, na província de Córdoba, Argentina. O nome Arcor, sabe de onde vem? Hum. Da junção das iniciais Arroito e Córdoba. Ah. Arcor. Arcor. A hora. Legal, né? E diz que contratou muita gente, né? Sim, aqui na região contratou bastante gente. Por isso que chama Tortuguita. Tortuguita e não Tartaruga. É. Também. Tartuguita da Arcor. Podia ser Tartuguita, né? Pode ser. É porque Tortuguita... Também. É espanhol. Tartaruga e espanhol. Esqueceu o nome da empresa só. Da Tortuguita, não. Pronto. Já começou, né? Tortuguita da Arcor. É o nome daquela coxinha também que você gosta lá. É. Tortuguita de coxinha. A empresa possui 40 plantas industriais localizadas na América Latina. Olha isso. 40? 40, cara. Sendo a principal empresa de alimentos da Argentina. Brasil, Chile e Peru. Seus produtos chegam em mais de 120 países. Que beleza. Olha isso, cara. 120 países. Tem nego comendo Tortuguita. É. Sepalhado pelo mundo aí. Eu como toda quinta. Toda quinta. Toda quinta. Você manda. Mande. Três Tortuguitas. Nossa. Você começa pela cabecinha, igual no comercial também? Não. Pelas patinhas. Só as patinhas. É. É boa, né? Aí no meio tem o recheio, né? É. No casco. Depende. Tem umas que não tem recheio. Tem umas que não tem, é. Não tem? Tem. Aí não, hein? Ó, no Brasil a companhia iniciou seus negócios em 1981. O ano que eu nasci. Hum. Olha isso. Com a aquisição da Nectar Alimentos. Uma empresa que fabricava balas no interior paulista. Os chocolates foram lançados em 1995 com a linha Tortuguita. Olha! Foi a primeira, então. 1995, cara. Olha isso. Olha só. Não faz tanto tempo assim, então, hein? Menos de 30 anos. Você vê, ó. Novas marcas, linhas e produtos vieram, né? E a chegada das balas Butter Toffs. Ótimas. Delícia, né, mano? Excelente. Isso foi em 1996. Consolidou a posição no mercado nacional. É isso. Em 1999, começou a produção nacional de chocolates com a inauguração da planta de Bragança Paulista. Aê, Bragança! Um abraço para a nossa querida audiência de Bragança Paulista. Muita gente acompanhando a gente em Bragança, a região aqui, viu? É, pela TV Otiora. É. Valeu, TV Otiora! Eu imaginei que era até mais antigo, né? Olha só. A estrutura lá é grande, hein? Enorme. Essa planta fica localizada na estrada municipal Fúvio Salvador Pagani e 1301, no bairro Curitibanos. Beirando a rodovia... Fernão Dias. Capitão Bardoíno. Bardoíno. Capitão Bardoíno. É, olha lá. Ó, olha lá. Capitão Bardoíno. Capitão Bardoíno. É uma homenagem à árvore. Ah, é, Bardoíno. É, Bardoíno. É, Bardoíno. Aonde que fica? É, Bardoíno. Certeza que ele tava passando lá, vendo a Arco lá e cantando lá. Foi, foi. Ó. Foi nesse dia que eu conheci a Arco. Vamos pedir o registro desse som aqui pra Arco lá. Vamos. A multinacional argentina possui cinco plantas industriais no Brasil e emprega cerca de 4.120 colaboradores. Além de contar com o Instituto Arco Brasil, que já apoiou 340 projetos e beneficiou 2 milhões de crianças e adolescentes. Que maravilha. Legal, hein? Olha só. Então eles ajudam bastante também. Bastante. Olha só. Tem esse Instituto Arco Brasil aí, que é um projeto bem legal que eles fazem. Uma empresa que se preocupa com os outros. É, então. Não se preocupa com o futuro. Por isso que tá nesse sucesso aí, né? É, vai crescer mais, hein? Com certeza. Merece, viu? Merece. Se depender do Will, então, pras Tortuguita, pra vender as Tortuguita de Bracan. Sempre, sempre comprarei. Metade lá do estoque é dele. É, aí ó. Caminhão de Tortuguita. Até hoje eu compro Tortuguitas. É, pode mandar quem faz a propaganda aqui. Eu quero a propaganda da Tortuguita. É, não? É. Quem se interessar em trabalhar na Arcor, é só entrar no site arcor.com.br e ir na aba Trabalhe Conosco. Lá é só digitar a vaga que pretende e ver se tem disponível lá. Aí você já... Pô, será que tem vaga pra degustador de chocolate? Deve ter, hein? Pode ser que tenha. Deve ter. Com certeza. Com certeza, né? Qualidade, manter a qualidade. Eu entendo de chocolate. Você entende. Tá esbelto, né? Vou falar aqui alguns produtos da Arcor aqui, ó. Vamos ver se vocês vão lembrar. É. Tem o biscoito Triunfo, que é da Arcor. Ai Moré. Hum. Também. Sete Belo. A balinha Sete Belo. A bala, né? A bala, né? Não sabia que era da Arcor. É, balinha da hora. Big Big, do chiclete. Chicletinho. Big Big. Bom. Plutonita, que é o chicletinho azedo lá, sabe? Sim. Sim. Plutonita. Explode. Danix. Danix? Danix, é. Danix. É Danix. Eu acho que é aqueles wafer, sabe? Ah, sim. Esse Danix eu não conheço. É. Parente do Danix. É. Esse aqui vocês vão saber. Qual? Amor. Amor. Paçoquinha hambúrgula. Paçoquinha. Que era da Sings. Sings. É. 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 Muito bom furadinho. Também conheço também. Top Line. Hum. Vala Kids. Hum. Aquela Kids de hortelã também é deles. E aqueles confetes. Hocklets. Legal. Hocklets. Hocklets. É. É imitação de M&M's. Sim. É isso aí. Ah, legal. Esse foi o sucesso aí pra... Né? Sucesso aí pra empresa, né? Que progrida aqui na nossa região também, né? Mais sucesso. Porque sucesso eles já fazem, né? Sim. Isso é louco. Os caras são... Muito bom mesmo. É muito forte na região. Na hora mesmo. Emprega muita gente aí e com projetos incríveis aí sociais, né? Então tem que só pra parabenizar mesmo. Parabéns aí, diretoria da Arcor, hein? Parabéns. Muito bem. É isso aí, galera. Na hora. Vamos saber que tá aqui do ladinho, né? Do lado. Qualquer hora a gente vai lá dar uma visitada lá, né? Qualquer hora a gente vai lá fazer uma visita surpresa. É. É isso aí. Surpresa não vão deixar a gente entrar. Será que não vai, não? Não. Não. Tem que marcar, né? É melhor. É. É.